Fala galera, tudo certo? Então estou aqui com mais um vídeo de Minecraft. Dessa vez eu vou gravar aqui Bomberman, é isso aí galera, é um minigame aqui da Craftlândia, que é o Bomberman. O minigame é muito interessante para o Minecraft. Eu me amarei nesse minigame. E o bom é que você ganha coins. E com coins você ganha PS4, e isso aí, isso que você ouviu, PS4. Então vamos fazer esse minigame. Eu queria pedir desculpa galera, porque eu fiquei um tempo sem gravar, porque eu estava em semana de prova, então tive que estudar, não tinha jeito. Então, é isso. Tive que estudar, semana de prova, não tinha tempo para gravar. Ou eu gravava ou eu repetia de ano, então lógico que eu escolhi gravar. E a nossa série de World of Warcraft, ela não acabou. É porque World of Warcraft é um jogo pago mensalmente. E o meu prazo de jogo pago acabou. Então, eu vou ter que pagar mais um mês, aí eu jogo, aí eu continuo aquela série. Mas ela vai ir até o fim. Então, eu vou cortar, eu vou acelerar aqui a imagem. Quando começar o minigame, eu volto aqui daqui a pouquinho. E aí Então galera, começou aqui o minigame. Vamos lá para a nossa partida, época de Bomberman. Vamos lá. Uma boa notícia, esse minigame aqui funciona em série pirata, então quem não tem imagem original vai poder jogar ele. E já estão tacando a bomba aqui. Vai aqui teu cusão. Bota aqui a bomba. Ai. Ai. Ai não. Não sei como eu vi. Ai, quase. Quase que eu perco. Quase que eu perdi? Tá tudo escuro. Ai meu amor. Então, na primeira partida eu vacilei. E vamos ver se eu dou revanche no segundo partido. Essa droga de minigame feio. Opa! Ai! Laga muito isso aqui! Vou colocar ele! Vou tentar explodir ele! Maldito! Eu consigo! Tá ali! Tá ali galera! Ai me prendi! Ah não! Não!!! Sorte! Não tem tempo de me! Matei ele? Matei! Ah, não! Não matei não! Lixo! Cadê ele? Cadê o cara? Olha ali! Olha ali! Lixoso! Vou te matar! Vou te matar! Ah não ele vai me matar! Ai ai ai! Ai ele vai me matar! Ai concerns! O que eu estou fazendo? Ele morreu? Ele morreu! Ganhei velocidade. Boa. É, velocidade. Eu sou pro! Hahaha! Eu... Bomba aqui. Vamos explodindo tudo. Prestando atenção sempre dos lados que alguém vai empurrar lá que nem eu fiz com carinha ali. Nessa partida eu estou com velocidade, então... Opa! Arremessar bomba. Chutar bomba. Ah é, eu posso... Não morrer da bomba de cara. Eu estou muito forte! Haha! Vamos lá! Tem quantos jogadores? Tem pouco, tem pouco. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Aqui já é caminho de alguém. Ou não. Opa! Caminho livre! Arremessar bomba. Cadê? Tem como arremessar ali. Vou arremessar. Nossa. Se fosse assim que eu arremessaria. Opa! Ui! Caraca! Quase! Caraca! Ai! Chuta! Ai! 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 Bota bomba. Bota bomba. Bota bomba! Bota bomba! Ai! Ah! Vou ganhar Ai, me queimei Que tonto Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Dê um like, adicione os favoritos E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Né E eu peço desculpa por muito tempo sem vídeo Como eu já falei Semana de prova E vai sair mais vídeo daqui pra frente E essa partida foi ótima Então, ó, serve Entra nesse serve, tem várias partidas épicas aqui Pra vocês, vários minigames ótimos E é isso